E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você estar colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Agora ele vai criar o conteúdo do vídeo de como... Opinando sobre Tower of Fantasy. Pô, olha lá, caraca, ele perdeu o futuro, Elisero. Pode ir isso, vidente, na calma? Não, pera, ele tá sempre igual a ele. Você faz vídeo na live. Não, pelo menos a gente... Não, na live eu faço os cortes. Tá ligado? Mas, tipo assim, é uma parada extra. Eu acho que você nem comenta do Tower, que é uma coisa que eu acho que talvez incomode e a pessoa nem perceba. O quê? O Tower não tem um bom sistema de coleção, pra assim dizer. Você não sempre tá pegando um personagem, você tá pegando uma arma. É, esse é o ponto. Ao mesmo tempo que eu acho... Eu acho essa parada muito top, mas, tipo assim... Pô, essa parada de você poder equipar qualquer arma no boneco tira a essência do personagem. Aquela parada de exclusividade. Cara, você tem uma noção? L0, você tem uma noção que você compra a arma? Literalmente na lojinha lá. Não é nem o personagem, você compra a arma, tá ligado? O personagem dane-se. Ah, tipo, mas sabe o que é pior? Se você vai e pega o... O personagem, a arma. Você pode usar a skin do personagem, beleza. Pra que você vai fazer isso? Você também te montou pra você. E se você vai usar a skin do personagem, que nem eu usei a skin do King. Então, pra que serviu eu criar uma personagem? Tecnicamente, não é nada. Porque, tipo, no Genshin, você não tem que criar a skin do personagem. Beleza, concordo. Mas, em contrapartida, você tem mais foco no personagem do jogo, da história do jogo. Por exemplo, você tem mais foco em quem é o Diluc, em quem é a Klee, quem é a Ganyu. Você sente mais aproximação com eles. Você sente que você tá jogando com o personagem, não com uma arma. Você sente que você tá jogando com o Tartalha agora, não sente? Você tá jogando com o Tartalha? Tipo, no Tower, tá jogando com o arco. É um arco. O Tartalha é um arco. Arco? Você é o arco e f***? Tipo, é verdade. No Tower, o Tartalha seria um arco. Tipo, é legal que você tenha arma? É. Mas, no mundo fato. No Tower, o Tartalha seria um arco. No Tower, o Diluc seria uma espada. O Bane é um arco. Uma espada soladora. É, tem um que é bom. O Tower é um espadão. Olha, o player. Player. Mano, queria muito voltar no tempo agora pra escutar os caras falando, tá ligado? O Diluc espada... O Diluc espada sola. Espada sola, muito bom. Por exemplo, o King, que é o Diluc do Tower. Ele é só uma Force. É o Force, né? Ele é uma Force. Tipo, vamos ser honesto. Ah, eu peguei o King. Você não pegou o King, você pegou uma Force. Você pegou o Force. Você pegou uma Force. Ah, eu peguei o teu personagem. Tá, você vai dar o personagem? Não, eu vou dar o meu personagem do jogo. Então, você pegou uma Force. Você pegou um espadão. Você pegou um cosmético pra ele. Tem um cosmético, pode usar ele. Mas, você vai dar esse cosmético? Vai. O boneca. Você vai jogar o personagem pra esse cosmético? Não vai. Isso é uma coisa. O ator do coleção do Tower é ruim. Agora, uma parada que eu acho que foi o que quebrou mais o Tower. É porque, tipo assim, o Tower, ele chegou como um jogo muito, tipo assim, muito bacana. Porque, mano, os caras focaram bastante aqui no BR, tá ligado? Pô, tão trazendo até dublagem, beleza. Enquanto o Gantt, o quê? Tô trazendo o servidor próprio. Não, sim. Mano, até o ping do Tower é muito bom aqui no Brasil. Só que você sabe qual é o problema? De que que adianta você investir nisso tudo se você não otimiza o seu jogo? Gente, na moral, cara, você pode olhar aqui, quando uma empresa lança um jogo cagado, alguns lançam um jogo bem otimizado, mas faltando conteúdo, tá ligado? Posso falar uma outra coisa também? Pra que perguntar nome de servidor se quando lançar o jogo, você vai mudar os nomes? Eu não pude jogar no Vasco. Ah, se bem que o Gantt tinha a mesma coisa, vai. Vamos ser honestos, igual a Nárida, pra que colocou as animações e removeu lá depois? Que? Cortou. Alô? Alô, player? Você escutou L0? Não, não escutei, não. A minha voz cortou, no caso? Cortou aqui. É porque essa bodega desse microfone tá zoado. Não, tipo assim, da Nárida. É igual pra que que eles colocaram as animações da Nárida, ela sentada no balanço lá, com a carinha feliz e tal, pra depois remover. Qual o sentido? Pode falar uma coisa? Pelo menos isso era a Beta. Pelo menos era no Beta. Mas independente, não colocava, tá ligado? Se não era pra ser o produto final. Não colocava. Mas aquilo lá, é porque tava meio infantilizado e ela, tipo, é a deusa da sabedoria. E realmente... Deixa ela ser infantil, pô. Vai ser fofo. Aí ela é a deusa da sabedoria, pô. Não, isso é legal. Isso com a Lore faz sentido, tá ligado? Até porque você não vê o Zong Li rindo e nem a Hayden, né? Mas o Zong Li e a Hayden não fazem sentido, porque eles são sérios. Pois é. Tipo, por exemplo, você vê o Venti rindo. O Venti zoando. O Venti literalmente fala, vamos brincar. Mas o Venti é um espírito, né? Então... Tipo, o Venti ele vir e fala, assobou aí, ó. Que é literalmente traduzido como, vamos brincar. O Venti não serve de base, né? O Venti é um espírito. O Venti é um espírito. O Venti é um espírito. Aqui é cocô, lá é socô e ali é assocô. Não, vai lá. Meu Deus do céu. Agora a melhor coisa. Casual, como é pincel em japonês? Ah, você falou, cara. Não vamos falar não, mano. Vai cair aqui o águia. Sabe como é o taxímetro? Taxímetro também é bom. Taxímetro em japonês é solgei. Oxi. Ah, não. Valeu, chicote. Exatamente. Tutorial de como ser cancelado com apenas um comentário. É o idioma? Sabe como é que é... Como é que é... Ciência? Ciência em japonês é... É... Kagoku. Ah, cara. Mas lá, voltando sobre o Tauber. Qual é a sua opinião sobre o Tauber, Pelé? Eu não tenho muita que eu quase nem joguei ele. Que isso? E por que você opinou? Tá vendo aí? Eu... Eu opinei uma... O que que você disse? É por isso que eu só fiz um vídeo de Tauber. E por que você fez esse vídeo se você não jogou? Não, eu joguei... Eu joguei durante um dia. Não jogou muito. É difícil falar que eu joguei. É, eu joguei... Não, mas eu pra mim... Pra você ser um player nerd, quer dizer que ele tá um pouco certo. Não, não, não. Mas mesmo assim, ele jogou, mas... Cara, ele tem que ter jogado bastante pra ele de opinar, tá ligado? Assim, eu joguei três dias, mais ou menos, e eu pinei sobre o Tauber. Ah, e você também não tem direito de opinar, o 3G é o quê? Ah, a pergunta é... A pergunta é, com três dias você consegue fazer uma prova? Com assunto e tudo? Tipo assim, eu consigo fazer uma prova de introdução. Eu consigo ter uma ideia da introdução e o que eu achei interessante ou não no jogo. É só... Aí tu vai lá... Não vou falar isso não. Vai, você vai se cancelar de novo, vai. Mano, os três problemas do Tauber é justamente esse. A falta de carisma nos personagens, a otimização horrível. Cara, mano, o Tauber se preocupou em corrigir uma legenda que tava errado. Uma letra que tava errado. Mas a otimização não, né? Gente! Aí eu lembro que na época que eu fiz o vídeo, uma galera comentando Nossa, mas eu rodo numa GTX, é 1050 Ti e o jogo não tá travando. Amigo, eu tenho uma RTX, cara. E por que o meu tá travando? É simples, independente do que você joga. Nem todo mundo joga com o que você joga. Tem gente jogando no celular e trava. Cara, no celular, gente. No celular o bagulho tava bebendo. Não tava nem descarregando, não. Tava chupando a bateria, tá ligado? O Tauber... Alô, ui! O quê? Que negócio, cara. I can delete a car. Oxe, de graça, tá ligado? Do nada. Mano, o Tauber... Na moral, o Tauber sugava a tua bateria, tá ligado? Igual quando você dá uma descarga e o trem desce com força, velho. É incrível aquilo, velho. Na moral. Vamos lá, o guente se açuga. O guente... Não! Cara, o problema é que eu... O problema é... O problema é que eu consigo sentir a diferença do... A luzinha ali em cima, Casual. A luzinha ali em cima. Eu tô indo ali, caramba. Vai lá, Casual. Pega a luzinha. O problema é que eu consigo... Do outro lado, Casual. Aqui, outro aqui, cara. Ah, tá dormindo lá. É perto do negócio. Poxa, esse cara é doidão, velho. Você matou um... Você tá vendo o Healichu morto, tá pra trás. Deixa ele, cara. Tadinho, olha lá. Morreu com sede, ó. Daqui a pouco vai... Daqui a pouco vai eu e a Rutal ali ajudar ele. Pronto. A Rutal é legal, a Rutal. Que isso, cara? Pena aquela filha, né? Que isso? Você entendeu isso, player? A Rutal é legal, velho. A Rutal é muito boa, cara. Eu joguei uma piada. Uma piada errada ainda, inclusive. Falei que daqui a pouco a Eula e o Healichu... A Eula e a Rutal iam ajudar o Healichu. Aí me vem o L0, a Rutal é legal, né? Puta vida, mano. Você quer fazer parada pra dar ruim, cara? Eu sou... Ai, cara. Eu sou o Rodrigo. Ainda bem que... Não, cara. Não é isso. Você não entendeu a parada, mano. Ainda bem. A Eula ia vingança e a Rutal ia enterrar ele. Não, não. Cara, ainda bem que ele é inocente, gente. Ainda bem que ele é inocente. Ainda bem. Eu achei que ele tinha se entregado, mas ele é inocente. Graças a Deus. Menos mal. Mano, eu acho que eu sou uma das pessoas mais avoadas em alguns momentos de todos. Pois é. É o que eu falo. A otimização, os personagens e... A história é boa, pelo menos? A história pessoal fala bem, cara. Fala que a história é legal, pá. Tá, a história é legal, mas se é legal, se tem boas são duas coisas diferentes, né? Eu acho que a história seria mediana, né? Pelo que eu vejo algumas pessoas falando, né? Eu não finalizei ainda pra poder opinar. Mano, tipo assim, não me jogue porque eu sou horrível. Tem coisa que eu fico muito rápido e tem coisa que eu fico travado. Quem aqui tá assistindo coisa aí de fundo aí? Tinha que ser o L0 de novo. Não, só eu. Só eu que tá assistindo aqui. Tá vendo? É o player calvo. É complicado. Obrigado, já.